Espero um bom jogo. Acima de tudo, penso que vão se defrontar as duas melhores equipas desta série até ao momento. Os dois melhores ataques, as duas melhores defesas, duas equipas com aspirações a passar à outra fase, que estão a fazer, tanto nós como o Recreio de Água, um excelente início do campeonato. Portanto, acho que temos tudo para ser um bom espetáculo e, obviamente, esperamos no final desta jornada estar isolados no topo da classificação. Esse é o nosso objetivo, sabendo que vamos encontrar muitas dificuldades. Para isso, também contamos com um forte apoio dos nossos adeptos. Numa semana em que o clube tem dado mostras, semana após semana, mas numa semana importante, em que o clube tem dado mostras de uma grande revitalização. Portanto, apelo também aqui, em nome do grupo de trabalho, a esse apoio, esse forte apoio vindo das bancadas neste jogo frente a um adversário direito e um adversário forte. E aí Amém.